Bom, nesse vídeo igual eu vou estar falando da transação aqui para registro e apuração de livros de IPI. É o mesmo da ICMS. Vou colocar aqui a empresa 7000, tomo como teste. Vou só mudar a data aqui, número 1, 2020. Não, tá aqui, 31 de 12, 2022. Vou colocar aqui o número 2. Vou colocar aqui em entrada e saídas. Formato legal, exibição de lista. Vamos colocar esse outro formato só para a gente ver de curiosidade. Ah, tá. Vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui, então, nesse outro formato. Melhor tipo de saída. Vem aqui, um F8 para executar. Então, ele está mostrando aqui outros estados. Seriam entradas. Creio que seja. A transação quase é a mesma. Só muda no final 12. Que é para estar apurando os livros, a geração de livros. Tanto o ICMS, que é o final 13, e o IPI, que é o final 12. Se inscreva no canal e deixe o seu like.